Nos momentos mais marcantes da minha carreira, foi quando eu fiz essa canção. Foi no início das minhas composições, das minhas adaptações às versões de sucesso do momento. E essa música veio em um momento muito especial, quando eu dedicava para as pessoas que amavam demais, que não suportavam ouvir a palavra adeus, ou até um nunca mais. Por isso que eu fiz essa canção. Te amo demais, viver sem você eu não consigo mais. Eu preciso ter você comigo. Vai ser sempre assim, vou ter que conviver com você longe de mim. Não dá pra suportar, mas sem você não faz sentido. Você sabe que eu te amo demais, quero ter você pra sempre. Nosso caso de amor não vai, não vai chegar ao fim. Eu confesso não sei, onde foi que eu erguei. Tanto amor que eu te dei, nunca imaginei que chegasse ao fim. Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim E as vezes o amor traz de volta E a gente tem o prazer de olhar nos olhos da pessoa e dizer Te amo demais Viva sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Vai ser sempre assim Vou ter que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Porque vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Que chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta Você sabe que eu te amei demais Nosso amor será pra sempre Nos carinhos que você me deu Não esquecerei jamais Mas você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre A saudade de você me faz Me faz ficar assim Querer você pra mim Eu confesso não sei Eu confesso não sei Onde foi que eu errei Por que vivo assim Por que vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Nunca imaginei Chegar-se ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Adeus nunca mais Vai amor e traz ela de volta pra mim Só pra mim Só pra mim Essa canção que eu vou fazer aqui agora é Era a canção que mais eu queria cantar pra vocês nessa minha volta Eu sorro a cada minuto Cantando essas frases pra vocês Com todo carinho do fundo do meu coração Quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou O inverno acabou Se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho Faça um carinho em mim Porque esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a gente ainda vai ficar Tão forte ao mundo de você se elaborar Se por acaso eu não sorri Venha com o jeitinho, faça um carinho Que esse sorriso é só ter Sempre só ter Agora vai ser o que vai te achar Não precisa mais me procurar E a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte, eu sei Você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Muitas vezes Isso vai acontecer um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto De você se apavorar O inverno acabou Mas a paixão Continua E você mais uma vez chega Na hora que Ninguém acredita No que vai acontecer Ninguém está esperando Mais um presente que eu ganho Cantar com você Que eu ganho Presente que eu ganho Você cantar essa canção Da minha autoria Para mim foi um presente maravilhoso Depois de sem amor Não dá Incertezas Grandes canções Agora vem Batista Com essa música Para a gente Cantar junto agora E eu levar essa bandeira Dessa canção Para você Para o seu coração Muito obrigado A honra é minha querida Tamo junto Vamos falar de amor Que é isso que a gente sabe Demais eu peço Essa música é linda Para Não fala Se cala Melhor eu não ouvir Fecha a porta ao sair Dessa ala Pense Repense Não entende Busca em outra paixão O que só meu coração Pode te dar Se for sair Por essa morte E me deixar no teu passado Se for se entregar A outro amor E me deixar de lado Toma cuidado Muito cuidado Se for sair E fazer de conta Que tudo não valeu Não se preocupe Pode ir Quem vai sofrer Sou eu Mas quem machuca Pode bem Ser machucado Meu amor Toma Cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Se for se entregar Se for se entregar A outro amor E me deixar de lado Cuidado Se for se entregar A outro amor E me deixar de lado Toma cuidado Muito cuidado Se for se entregar Se for se entregar E me deixar de conta Que tudo não valeu Não se preocupe Não se preocupe Pode ir Quem vai sofrer Eu sou eu Mas quem machuca Pode bem Ser machucado Quem machuca Pode bem Ser machucado Meu amor Toma cuidado Toma cuidado Batista Lima Edson Lima E tem uma canção Que a gente não pode deixar De cantar junto Todos os shows Quando está No grande encontro das vozes A gente se encontra Sempre tem aquele momento Que a gente canta Para os casais Apaixonados Para os fãs Mas essa música Já é minha cara Eu prometi Que todos os meus projetos Eu ia cantar essa música Dessa vez é com você Que honra De cantar mais uma vez Essa canção ao seu lado Um grande cara Um grande artista Que a gente admira demais Certeza De uma dupla maravilhosa Vamos lá Lembrem-se de nós Quando ouvir Essa canção Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Sem apaixonar Sem apaixonar Em qualquer coração Continua Continua Você pode provar Milhões De beijos De beijos De beijos Sei que você vai Lembrar de mim Sempre que um outro Te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar O meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No bloco do seu telefone Você vai ver Acústico da imaginar Edson Lima pra cantar Batista Lima Pra emocionar Você pode provar Milhões Bilhões Trilhões Você pode provar Milhões De beijos Sei que você vai Lembrar de mim Sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar O meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Você vai ver Você vai ver Eu juro Você vai ver Você vai ver Eita coração Essa canção Era meio na hora Era na hora mais certa Foi quando eu Entrei definitivamente Pra carreira solo Na gatinha maiosa Um prazer do meu amigo Christian Lima Que ele fez Solidão Que ele fez especialmente Pra que lembrar Pra que lembrar e revirar as coisas do passado Coração Coração Saudade Saudade É amor Passou Não adianta Não adianta mais querer colar o que quebrou Quebrou Pra que chorar o que passou 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 Vou me entregar a esse novo amor Pra questionar o que passou Passou Não adianta mais querer colar o que quebrou Quebrou Quando o amor quebra Já foi Mas você tem uma saída Parte pra outra Tá sim de amores querendo você Coração Me diz se é verdade Se é paixão Amor ou amizade Se for amizade de Deus O que ela vai pensar de mim Se me ver chorando Ou me lamentando Sofrendo por um outro amor Que só deixou Saudade É amor Ou amizade A antiga paixão Sai do meu coração Passou Pra questionar o que passou 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 Vou me entregar a esse novo amor Pra questionar o que passou Passou Não adianta mais querer colar Depois que quebra já foi Parte pra outra Quebrou 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 O que quebrou O que quebrou Quebrou Pense 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 Nos momentos juntos que passamos Pense Nas loucuras que fizemos Nas loucuras que fizemos juntos Pense Pode ser que não vai se acostumar Mas agora eu sei Mas agora eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Você não era esse amor Você não era esse amor Que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço por favor me telefone Vou sair da sua vida pra outro mundo Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço por favor me telefone Vou sair da sua vida pra outro mundo Sei que vou estar com você em cada segundo Não quero mais chamar Vou te abandonar Pense Antes de você me abandonar Pense Cuidado pra não tomar decisão errada Tinha música que está aqui né? Com certeza Com certeza É uma honra É gratificante estar aqui com você também Coisa boa Que coisa melhor Essa canção aqui que eu escolhi pra cantar contigo É imortal Com certeza Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Chamo seu nome Chamo seu nome Mas sei lá não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Isso é imortal Meu amor Então já comece Pensar um pouco mais Retornar Retornarmos de mim Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal né? Com certeza E ando sozinho E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas é lá que eu ouvi Não vou fugir de mim Só vou te amar Até o fim Mas isso é imortal Meu amor Então já comece Pensar um pouco mais Então vamos entender Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Mas isso é imortal Mas isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Quando acaba um relacionamento As fotos do Instagram Vão embora todas De uma vez Com certeza Tudo que você constrói Em dois, três anos Quatro anos Quando diz Acabou aí as fotos As primeiras que vão embora São as fotos Eu digo sempre que o que Deus une O homem não separa Verdade Esse é amor para sempre Com certeza É o amor ága Portanto tem essa canção aqui Que eu quero ler Vamos lá Coisa boa Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Me pere e me risca de amor Me foze Me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me pere e me risca de amor Me foze Me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Com as armas Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pere e me risca de amor Me foze Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me pere e me risca de amor Me foze Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Com as armas Com as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou Mas não gostou de mim Não sente amor Me pere e me risca de amor Me foze Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me pere e me risca de amor Me foze Não me alimenta Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo cogo Não é bom para mim, não Você estava mentindo Encontro as cartas de amor que te escrevi Tantas vezes que eu liguei só pra ouvir A sua voz não consegui Fiquei sensível a pontos de ficar assim Largado nesse quarto sem lembrar de mim Fora do mundo, distante de tudo Dói viver assim Escrevo, ligo, existo, chamo, mas você Não me ouve, não responde, não quer nem saber Até parece que você se sente bem Me vendo sofrer por você Coração aprisionado dependente de você Ansioso esperando uma notícia de você Mas esse amor que me consome um dia vai Deixar de te querer Fiquei sensível a pontos de ficar assim Largado nesse quarto sem lembrar de mim Fora do mundo, distante de tudo Vai viver assim Escrevo, ligo, existo, chamo, mas você Não me ouve, não responde, não quer nem saber Até parece que você se sente bem Me vendo sofrer por você Coração aprisionado dependente de você Ansioso esperando uma notícia de você Mas esse amor que me consome um dia vai Deixar de te querer Vai deixar de te querer Escrevo, ligo, existo, chamo, mas você Não me ouve, não responde, não quer nem saber Até parece que você Até parece que você se sente bem Me vendo sofrer por você Coração aprisionado dependente de você Ansioso esperando uma notícia de você Mas esse amor que me consome um dia vai Deixar de te querer Que prazer receber o senhor Dão Lopes Prazer é todo meu Edson Lima Um dos ícones do nosso forró Da nossa música popular brasileira E quando eu digo o senhor É porque o respeito aqui é grande Uma das vozes mais Sensuais e ao mesmo tempo Que mexe com o coração da gente Desse nosso forró popular brasileiro Edson Lima Dão Lopes Cantar uma música que a gente tenta esquecer Mas não esquece Igual a sua voz Amém, amém por isso Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Eu sonhei Ai eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito eu vejo Aproveito eu vejo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passo o tempo não esqueço de te amar Esse amor quando passa o tempo e a gente não esquece Sabe que é o amor que fica marcado no coração da gente É o amor sólido O amor verdadeiro né O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Ah eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito eu vejo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Meu coração Se nega a aceitar Passou o tempo não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Passa o tempo não esqueço Passa o tempo não esqueço Passa o tempo não esqueço de te amar Edson Lima Dão Noves Amor sempre no coração da gente Continua com essa canção aqui Uma das canções que eu vi você cantar Eu ouvi O que mais eu gosto Uma das suas versões Nosso amor é maior Combina Estou sentindo aberto aqui no meu peito É saudades diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo e você sabe Eu te amo tanto e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem me lembrar Quer saber de uma coisa Lindo amor Nosso amor é maior E você sabe Que eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar Eu te abençoe Amém Satisfação enorme Edson Lima Ícone do nosso forró Música popular brasileira Satisfação enorme está do lado desse homem Recebi você pra mim é um prazer enorme E nunca vou te deixar Estaremos sem Onde você imaginar Amém Essa é a nossa história de amor Uma história que eu vou cantar agora Em versos e canções pra você Como vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta de uma vez Todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor Quando eu sentir saudade Branco do meu peito Coração se isso for verdade Como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mas o pensamento em você Coração Diz pra mim Diz pra mim Onde vai Fique aqui Quando toco em você Tudo é só felicidade Por você eu choro Eu morro de saudade Nessa história de amor Não vai ter desilusão E juro dou a minha vida Por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar nos seus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar nos seus beijos Como vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mas o pensamento em você Coração Diz pra mim Onde vai Ficar com o meu corpo E que aqui Quando toco em você Tudo é só felicidade Por você eu choro Eu morro de saudade Nessa história de amor Não vai ter desilusão E juro dou a minha vida Por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar nos seus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar nos seus beijos Matar a minha vontade Bom, é quando a gente mata a vontade Matar a minha vontade Mas olha quem eu encontro outra vez Prazer é tudo meu Outra vez Outra vez Mais uma vez Alquira Santos Eu Te encontrei E logo quis chorar Pois lembrei daquele amor Que eu quis te dar Foi tão bom Aquilo que imaginei Foi demais Eu sei Eu sei O que sonhei Eu sei Que você nunca me quis Eu sei Que você nunca me deu amor Mas brincou Com meu coração Ainda vivo a chorar por ti E sozinha não sei viver E sozinha não sei viver Sai de mim Tristeza Deixe o vento te levar Sai de mim Que o tempo vai dizer Se pode ser um outro alguém Se ainda pode ser Você Sexualidade na voz É tudo o que a gente precisa ter Edson E a minha loira tem de sogra Eu não sei Se posso suportar É tão forte Fere a dor Que me faz chorar Logo ali Encontro outro alguém Só que o mesmo amor Não sinto por mais ninguém Eu sei Eu sei Que você nunca me quis Eu sei Que você nunca me deu amor Mas brincou Com meu coração Ainda vivo a chorar por ti E sozinha não sei viver Sai de mim Tristeza Deixe o vento te levar Sai de mim Que o tempo vai dizer Se pode ser um outro alguém Ainda pode ser Você Sai de mim Seja bem-vindo de volta Que Deus te abençoe A música agradece Eu não podia abandonar vocês Nesse momento tão especial Beijo Não consigo Não consigo Viver sem ti Eu já tentei E não encontrei Alguém como você Nos meus sonhos Nos meus sonhos Você errar Eu tenho medo de acordar E me ver sem você E me ver sem você Por quê? És o meu bem e meu mal O meu sonho O meu sonho real Vou ter você em mim Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Quando quiser voltar Do céu na terra no mar Eu vou te esperar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Não consigo Não consigo Viver sem ti Eu já tentei Eu já tentei E não Encontrei Alguém como você Nos meus sonhos Nos meus sonhos Eu sei Real Eu tenho medo de acordar E me ver sem você Porque Por quê? Eis o meu bem e meu mal O meu sonho Real Vou ter você em mim Pra sempre, pra sempre Quando quiser voltar No céu, na terra ou no mar Eu vou te esperar Pra sempre, pra sempre És o meu bem e o meu mal O meu sonho real Vou ter você em mim Pra sempre, pra sempre Pois viver sem você Eu não consigo Sabia que a gente ia se encontrar novamente Eu também sempre acreditei nisso Nos momentos mais difíceis Naquele monumento Eu me lembrava dos grandes amigos E sempre vem você, né? Você sabe que a gente tem uma afinidade muito grande, né? Graças a Deus E eu tinha certeza que isso ia acontecer E o Brasil inteiro já viveu muitas emoções com a gente Cantando muitas canções juntos Vamos renovar essa alegria Vamos cantar uma canção Que quando eu tava na solidão, lá sozinho Foram dois meses, seis dias Afastado Nossa Mas estamos aqui hoje Graças a Deus Mas naquele dia eu estava Preso num apartamento Vivendo de solidão E hoje eu me encontro aqui Mais uma vez mexendo de inspiração Graças a Deus Então eu desabafo as mágoas e tristezas desse violão Parece que ele chora Pena desse coração O tempo passa e a distância fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor E só você não está Não está Eu olho pra janela Eu olho pra janela, vejo a noite, o frio, o medo a me envolver E me pego a chorar por perceber Que não tenho você Aqui Aqui Perto de mim Perto de mim Sinto tão só Sem teu carinho pra me aquecer Eu tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda nossa história de amor você joga pra trás O momento é cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Por menos posso ouvir tua voz O verdadeiro amor O tempo e a distância Nada pode separar Como só você é a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Fico desesperado Pois não sei o que fazer Eu só não quero imaginar Que um dia eu não tenho você Aqui Perto de mim Perto de mim Sinto tão só Sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder Tento esconder Tento esconder Tento esconder Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Só queria ter você Só queria ter você E hoje tenho Ato de mim Me sinto Não me sinto mais só Sem teus carinhos Pra me aquecer Eu tento esconder Esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Mas a gente consegue tirar Do coração um amigo grande Como vocês É porque tem muitas músicas Que marcaram a história da gente Entendo Eu tenho certeza que vocês aí Pensaram que a gente vai encantar Essa coisa É verdade Porque já tiveram outras Que já marcaram Um pouco mais Mas essa eu acho que foi Um momento muito importante Da tua história também Não tenha dúvida Muito bacana E aquele show inesquecível O momento que eu precisava disso E você Como um anjo Boa coisa boa Veio com aquela ideia Que me caiu como uma luva E eu lhe sou grato Pra certeza E nós estamos aqui hoje Juntos pra comemorar Cada encontro É um recomeço Da nossa amizade Não tenha dúvida Pode dizer assim Não tenha dúvida Eu Será que eu lembro? Certo Que tudo já mudou Você tá bem, né? Tanta coisa Se perdeu Se perdeu Roubou o tempo Em que um beijo Nos calava a voz E o silêncio Era eu te amo E vem de volta pro futuro Que ainda há pra nós Ah, o amor só dói Pra quem não volta atrás Amor É tudo que eu tenho pra dar Depois É só perder mais Amor É tudo que eu tenho pra dar Depois É só perder mais Eu sou O mesmo que te quis Lembra da primeira vez Hum Qual dos dois Fui mais feliz Quantos beijos eu te dei É disso Na saudade eu te conheço Como alguém real Como alguém real Tanto volta nos meus sonhos No futuro No futuro sentimento Que inventou nós dois Depois Sempre vem depois Sempre vem depois Amor Amor É tudo que eu tenho pra dar Depois É só perder mais É só perder mais Amor 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 Nos faz sofrer, chorar, chamar, por ti Só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, em penas em mim não vai Não vai, não vai Mas se você disser adeus, machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração, te amo você de mim Só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, em penas em mim não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Nessa canção, quero dedicar principalmente pras mulheres Essas mulheres que investem em um relacionamento Apostam tudo E de repente o cara Não é aquilo que você imaginava Porque na maioria das vezes gente A gente sofre mais do que o parceiro Mas para com isso Chegou a hora de pensar em nós E quando não der certo joga fora Procura outro Liga pra ele então e diz assim Te dei meus beijos quando você me perdi Te dei meu corpo quando estava afim Fiz coisas absurdas de se fazer Por esse amor só não matei nem roubei Até dos meus amigos eu me afastei Deixei de lado tudo que sempre gostei Lutei pra ser bem mais do que você sonhou E em troca recebi E em troca recebi A dor Me joga fora como se Fosse um pedaço de papel Quando me encontra vira a cara Finge que não me conheceu Hoje eu não sirvo, eu não presto Não sou nada pra você Mas duvido que encontre Outro alguém melhor que eu Até dos meus amigos eu me afastei Deixei de lado tudo que sempre gostei Lutei Lutei pra ser bem mais do que você sonhou E em troca recebi A dor Me joga fora como se Me joga fora como se Me joga fora como se Fosse um pedaço de papel Quando me encontra vira a cara Finge que não me conheceu Hoje eu não sirvo Hoje eu não sirvo, eu não presto Não sou nada pra você Mas duvido que Mas duvido que encontre Outro alguém melhor Que eu Duvido que eu Duvido que encontre Um outro amor melhor Que o meu Que o meu Ficou marcante Ficou marcante na minha história Foi a porta de entrada Pra minha carreira musical Graças a Deus Através desse cara Eu pude estar hoje Realizando todos os meus sonhos Inclusive esse Que ia estar aqui de volta ao seu lado Isso é bom Isso é bom Vamos cantar? Vamos cantar Ó, escuta essa história É alta madrugada Não consigo suportar Essa dor que invade Chego a pensar O que fazer? Entro no meu carro Piso fundo sem parar Alguém me liga E eu atendo o celular E se alguém me diz Onde você está? Quase que virei o carro Entrei na contramão Quando uma voz no celular me disse Ela tem outra paixão Ela está comigo agora E não volta mais Eu sou seu novo amor Com novo amor Você está com novo amor E eu E eu E eu Seu novo amor Me disse que não faltas mais Diga logo se é verdade Eu viro o carro E morro em paz É alta madrugada Não consigo suportar Essa dor Essa dor que invade Chego a pensar O que fazer? Eu entro no meu carro Piso fundo sem parar Alguém me liga E eu atendo o celular E se alguém me diz E se alguém me diz Onde você está? Quase que eu virei o carro Entrei na contramão Entrei na contramão Entrei na contramão Quando a voz do celular me disse Ela tem outra paixão Ela está comigo agora E não volta mais Eu sou seu novo amor Com novo amor Você está com novo amor E eu E eu Seu novo amor Me disse que não volta mais Diga logo se é verdade Eu viro o carro E morro em paz Com novo amor Com novo amor Você está com novo amor E eu E eu E eu Seu novo amor Me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade E eu viro o carro E morro em paz E morro em paz Diga logo se é verdade Eu viro o carro E morro em paz E morro em paz Cuidado! Às vezes sozinho No silêncio do meu quarto Eu fico a imaginar Aonde está você? Onde está esse amor? O que fazer Se eu não sei esperar Por esse amor? Sem você Sem você Não vou suportar Nada em mim Estou Dentro de mim Não está mais o amor Onde está Esse amor? Onde está Onde está? E o que ficou Tomou conta de nós E sofrer eu não aguento mais Eu não sei fugir desse amor Que se afastou de mim Não sai do meu coração Por isso sofro assim Qual foi o amor que roubou Você de mim O que fazer Se eu não sei esperar Por esse amor Sem você Não vou suportar Nada em mim restou Dentro de mim não está mais o amor Onde está esse amor? Onde está? E o que ficou tomou conta de nós E sofrer eu não aguento mais Eu não sei fugir desse amor E se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sofro assim Qual foi o amor que roubou Você de mim Qual foi o amor que roubou Você de mim? Você de mim Não, não sai do meu coração Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Ou fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Difícil dominar O coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremato pra você Quando a gente se arremata pra alguém É porque o coração já está entregue, né bicho? É A gente fica totalmente perdido, apaixonado Amor demais E quando a paixão toma conta de homens românticos assim como a gente? Aí diz assim Perdeu Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Difícil dominar O coração Meu amor não dá mais pra você Tanto faz, não está nem aí Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremar Eu vou fazer um leilão Pra você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Jogo sem prorrogação Quando o tempo acaba Como você disse Perdeu né O coração perdeu O amor O amor não perde Porque quem ama Quem ama nunca perde Mas quando fala de dois corações Um tem que levar vantagem E o outro tem que ficar quase perdido Essa é a história que a gente vai cantar aqui agora Sim, vamos lá Chega uma hora que a gente cansa Porque coração que ama Também sente dor Demais De tanto ser pisado Tanto desaforo A gente abre o olho Pelo desamor Chega uma hora que a gente para Analisa e se depara com a separação Aí não tem mais jeito Não tem mais acordo É o fim de um jogo Sem prorrogação Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes têm me machucado Fizemos planos pra vida inteira Mas agora estou chorando Algo deu errado Não dividiremos mais o mesmo tato Porque fizer-se já me jato Sem apaixonar Com todas as forças posso te dizer Que pra mim você faz parte do passado Eu estou indo embora Já não faz sentido Viver com alguém Que não quer viver comigo Só estás lendo essa carta Porque o seu orgulho Não te deixou me escutar Então deixei por escrito Edson Dá pra gente ver Assim Quando a gente fala do amor Que sempre alguém sai perdendo Sempre alguém sai perdendo É como diz Na própria letra Quem fica Não deseja que o outro Ter a sua casa Sempre diz Você vai quebrar Você vai quebrar a cara E vai pedir pra voltar O poeta falou Falou também que O orgulho A falta de conversa A falta de atenção A falta de pensar Que lá no futuro pode quebrar a cara Exatamente E uma coisa que eu aprendi muito nessa minha vida Depois de tantas coisas acontecerem É que cada dia que passa A gente sempre está aprendendo mais E principalmente quando a gente Quebra a cara que a gente aprende São quando aparecem as melhores canções São quando vem as melhores interpretações É quando o poeta se revela É exatamente É quando o poeta se revela Aí a gente tem que Fazer peicinho o cara e cantar assim Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes têm me machucado Fizemos planos pra uma vida inteira Mas agora estou chorando Algo deu errado Não dividiremos mais o mesmo lado Porque fizessem de objeto Ser apaixonado Por todas as letras posso te dizer Que pra mim você Faz parte do passado Eu estou indo embora Estou indo embora Já não faz sentido Viver com alguém Que não quer viver comigo Só estás lendo essa carta Porque o seu orgulho Não te deixou me escutar Então deixei por escrito Eu estou indo embora Já não faz sentido Viver com alguém Que não quer viver comigo Só estás lendo essa carta Porque o seu orgulho Não te deixou me escutar Então deixei Por escrito Chega uma hora que a gente cansa E no momento mais difícil O melhor amigo apareceu Na verdade ele estava ao meu lado o tempo inteiro E eu sabia Quando eu olhava nos olhos das pessoas Que elas Me viam ali pela última vez Eu sabia que não Eu sabia que O dom da voz De todas essas anteriores canções Que eu cantei agora Com grandes amigos Eu não ia chegar aqui Pra não ter que louvar o Senhor Então é o seguinte Eu disse Estou de coração aberto De peito aberto E a minha alma é tua A partir de agora E a fé que predominava Dentro do meu coração Ela influiu Ela explodiu E hoje estou aqui E vou agarrar com força E com unhas e dentes Essa segunda chance Que o Senhor Jesus Está me dando de volta Pra essa vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o meu Que me tira dessa cova E me leva até o céu E o chave-fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolho Nem porcas Que veste Diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem De pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Pra os que nele Creio Quantas e quantas pessoas Não pediram pra que eu gravasse Uma canção de agradecimento Mas o meu maior agradecimento É o Senhor Jesus Que esteve ao meu lado Que esteve ao meu lado o tempo inteiro Por dois meses Seis dias Eu pensei que ele estivesse ali Só naquele momento Mas ele já havia na minha vida Há muito tempo E continua A minha paixão A minha paixão A minha paixão por ele Continua mais forte ainda São coisas Que a gente só aprende Quando está no fundo do poço Não há ferrolho Nem porcas Que se fechem Diante da sua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Te acalma Na voz Daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Pra os que nele crer Com muito carinho Eu desejo esse trabalho De coração a vocês Do fundo do meu coração Sei que vai Me deixar Estou sentindo Mas sei que vai Lembrar sempre de mim Nosso amor Já viveu Lindos momentos Não pode ter um fim Não pode ter um fim Não pode ter um fim